O novo Listerine Tartar Control Zero ativa um escudo invisível contra o Tártaro e faz você sentir seus dentes mais limpos por três vezes mais tempo. Se bobear, é por isso que quem usa Listerine consegue ativar um escudo invisível. Não apenas contra uma, mas contra milhares de ameaças que aparecem todos os dias. Mesmo que ameaça seja num filme, ative um escudo contra o Tártaro. Use Listerine Tartar Control Zero. Tartar Control Zero.